Começou a Páscoa Unisul e ela vem recheada de ofertas para deixar sua vida mais doce. Vem logo pra Unisul! Cerveja Skol Latão 473 ml 2,78. Beba com moderação. Extrato de tomate elefante lata 340 gramas 3,39. Coxa sobre coxa congelada 5,69 o quilo. E mais, ovos de Páscoa com preços super especiais. Páscoa recheada de ofertas é na Unisul. Compromisso com a sua satisfação. Compromisso com a sua satisfação.